Vereador escrita, bancada do PSDB, vereador Cadore. Senhor presidente, caros colegas e vereadores, saudar especialmente a Jussara, mãe do Davi, e toda a equipe. Enfim, o autismo é um tema importantíssimo. Nós, como vereadores, e eu especialmente, tenho dado uma atenção muito especial. Nós sabemos das dificuldades, sabemos as dificuldades que os pais passam e a dificuldade maior de não termos pessoas capacitadas, tanto professores, monitores, para cuidar dessas crianças e das famílias. Então, esse movimento que a senhora está fazendo tem nosso apoio, tem nosso respeito, e nós temos que continuar nessa levada de defender o autismo, de valorizar o autismo. Peço a palavra, presidente. Porque é dessa forma que nós vamos minimizar os problemas. É um tema novo, que no meu ponto de vista já deveria ter sido discutido há mais tempo. Precisamos de políticas públicas, sim. Precisamos dar uma atenção especial, sim. Porque eu sempre digo, não é só a criança, não é só a pessoa que sofre autismo, é toda a família envolvida. São os pais, especialmente, que sobra, geralmente, para a mulher. A mãe, muitas vezes, os homens, infelizmente, abandonam a família e deixam a mãe que tem um carinho, uma dedicação maior com os filhos, para cuidar dos filhos. Então, parabéns, em nome da bancada do PSDB. Obrigado.